Os cursos pagaram quase 14 milhões de reais por ele, por isso essa negociação para a renovação do empréstimo do Rafael, que agora está em boa fase, não vai ser fácil para o Atlético. E essa bola agora é complicada para o Santos, porque vem o Dátulo para a cobrança da falta, manda para a área, tentativa do desvio, GEMERSON! Vladimir manda pela linha de fundo, que reflexo do goleiro do Santos! Olha a cobrança do Dátulo, aí vem o GEMERSON, ele cabeceia no meio do gol, mas cabeceia forte, teve que pensar rápido o Vladimir e manda a bola para fora. De novo, câmera colocada dentro do gol, olha que bela imagem, escanteio cobrado, outra bola pela linha de fundo! O Atlético vai finalizando.